Eu gostaria de dar um recado à comunidade de Assis e região. Nas últimas semanas, nós temos observado um aumento expressivo do número de atendimentos de casos de dengue, covid e ferozes. Nós estamos trabalhando com empenho máximo, com duas salas de triagem de enfermagem para fazer acolhimento e classificação de risco e todos os consultórios médicos para atendimento de toda a população. Apesar desses esforços, o nosso tempo de atendimento tem estado um pouco maior do que o habitual. E é por esse motivo que nós vimos aqui para solicitar a compreensão de todos em relação a esse aumento no tempo da espera pelo atendimento. O atendimento realizado na UPA, ela segue a política nacional de humanização do Ministério da Saúde. Após a abertura da ficha, o paciente é acolhido e passa por uma classificação de risco pela equipe de enfermagem, que significa que aqueles pacientes com situações clínicas mais graves serão atendidos prioritariamente em relação àqueles pacientes que apresentam condições clínicas menos graves. Mas garantir que todo atendimento será feito com agilidade, resolutividade e segurança para todos os pacientes.